Olá, sejam bem-vindos. Vamos a mais um problema envolvendo o balanço de qualidade de movimento linear e a resolução de um exemplo, um exercício. Então, vamos lá. Um jato de água com velocidade vj atinge perpendicularmente uma placa plana que se move para a direita com velocidade vc, conforme mostrado na figura abaixo. Encontre a força necessária para manter a placa em movimento a uma velocidade constante se a densidade do jato é mil quilogramas por metro cúbico, provavelmente é água, tá? A área do jato é de 3 centímetros quadrados e vj e vc são 20 e 15 metros por segundo, respectivamente. Desconsidere o peso do jato e da placa e considere fluxo estacionário em relação à placa em movimento com o jato se dividindo igualmente em um meio jato para cima e um para baixo. Então, vamos lá entender esse problema. Vamos concentrar aqui primeiro, pessoal, nessa parte aqui da figura, tá? Então, aqui temos um bocal. Esse bocal injeta um determinado fluxo com uma determinada velocidade, perfeito? Com uma determinada velocidade que é uma velocidade vj, certo? Essa velocidade, esse fluxo, atinge uma superfície que está se movendo a uma velocidade vc. Então, já sabemos o seguinte, qual que é a taxa, qual que é a velocidade que o fluido entra na superfície de controle, no volume de controle, para ser mais exato? Através de uma velocidade relativa, que é dada por vj menos vc, perfeito? Certo. Ao atingir essa pá, metade do fluxo vai para cima e metade do fluxo vai para baixo, certo? De uma forma totalmente simétrica. A pressão agindo nesse sistema é somente a pressão atmosférica, por quê? Porque esse aqui é um sistema aberto, então todas as partículas estão sujeitas a uma pressão atmosférica, certo? E esse carrinho aqui, ele se move a uma velocidade constante. Por que ele se move a uma velocidade constante? Provavelmente, pessoal, pode ser devido ao atrito das rodas, né? Então, às vezes, ele acelerou até atingir uma velocidade constante, tá? Não vou entrar nesse mérito agora. E como se dá aqui, né? A relação das velocidades. Então, aqui, o fluido, ele entra no sistema com uma velocidade relativa, que é vj menos vc. Sai para cima, sai para baixo, com áreas iguais, perfeito? Então, são áreas iguais, que é a metade da área aj. Certo? Perfeito. Então, esse aqui é o sistema, esse aqui é o volume de controle, perfeito? Pessoal, só para a gente ter uma noção, isso aqui parece muito abstrato e muito ideal, tá? Mas nós podemos, por exemplo, entender isso aqui como aquela turbina Pelton, que nós dissemos no início da apresentação de balanços, certo? Então, vamos supor que aqui, ao invés de uma rotação, de uma velocidade retilínea, é um eixo de rotação, certo? Então, essa estrutura, ela está rotacionando. Então, o jato gera uma rotação dessa superfície, ela rotaciona, entra em contato com o jato de novo, rotaciona. Então, aí nós estamos criando uma quantidade de movimento linear, gera uma quantidade de movimento rotacional, perfeito? Que gera, né, um torque, perfeito? E esse torque vai alimentar, né, um sistema mecânico, por assim dizer, perfeito? Então, vamos lá. Então, as hipóteses do problema, devemos considerar balanço de massa e quantidade de movimento linear, tá? Escoamento permanente, escoamento incompressível, efeitos viscosos internos desprezados, volume de controle móvel, entradas e saídas unidimensionais. Então, vamos lá. Escoamento permanente, não há variações temporais, certo? Não depende de T. Então, não é uma função de T, por exemplo. É uma função de T? Não. Escoamento incompressível, Rho é constante. Efeitos viscosos internos desprezados, então não existe perda. Perdas internas não existe, perfeito? Volume de controle móvel, então o volume de controle está se movendo com uma determinada velocidade constante, e isso faz com que tenhamos que utilizar velocidades relativas. Entradas e saídas unidimensionais, vocês já conhecem muito bem o que isso significa. Então, vamos lá, pessoal. Sempre nós aplicamos aqui, primeiramente, o balanço de massa para a gente ter noções das velocidades, por exemplo. Então, a massa que entra é igual a massa que sai por cima e a massa que sai por baixo. Então, entra massa aqui, sai massa aqui e sai massa aqui, perfeito? Qual a massa que entra? Rho vezes a velocidade relativa, né? Vj menos Vc, vezes a área de entrada, que é igual a massa que sai por cima e a massa que sai por baixo, que é Rho, velocidade, área. Certo? Rho é constante, então podemos considerar Rho como constante. A equação se torna, então, Vj menos Vc vezes a área J, igual V1, área 1, mais V2, área 2, perfeito? Nós sabemos que as áreas A2 e A1 é igual a metade da área de entrada, certo? Então, podemos substituir esses termos. Então, temos aqui a nova equação, Vj menos Vc vezes a área J, V1, área J sobre 2, V2, área J sobre 2, certo? Então, cortamos a área J, né? E a equação se dá da seguinte forma, Vj menos Vc, igual V1 mais V2 sobre 2. Como V1 e V2 são iguais, né? Vj menos Vc é igual ao próprio V1, tá, pessoal? Então, sabemos o seguinte, V1 é igual a V2, que é igual a 20 menos 15, que é igual a 5 metros por segundo, perfeito? Então, nós descobrimos as velocidades dos fluxos de saída, 5 metros por segundo. Então, aplicando a equação, né? Esse termo aqui é nulo, porque não existem variações da quantidade de movimento, perfeito? Então, isso aqui é igual a zero. Entrada, saída e entrada, certo? Então, somatório das forças é igual à quantidade de movimento do fluxo de quantidade de movimento linear na saída menos o fluxo de quantidade de movimento linear na entrada, que é dado por M.V, M.V. Quais são as forças que agem sobre essa estrutura? Certo, pessoal? Então, vamos voltar aqui no desenho da estrutura, tá? Na análise. Olha, de cara, nós não vamos analisar as forças em Y, por quê? Porque nós já notamos uma simetria, pessoal. Se já existe simetria aqui, né? A força em Y é nula, porque a parte superior é balanceada pela parte inferior, certo? Então, vamos analisar somente as forças em X. Nós podemos considerar, por exemplo, que existe uma força contrária, né? Por algum motivo. Por exemplo, né? Devido ao atrito na rotação aqui da... Não, na verdade, está para cá, tá? Na rotação das rodinhas aqui, né? No rolamento, seja lá o que for, perfeito? Ou poderia também ser uma força de atrito do ar, tá, pessoal? Nós vamos aprender mais sobre essas forças, mas seria uma força de arrasto. Ou, então, em inglês, né? Força drag, perfeito? Mas é alguma força, seja lá qual for. Temos que encontrá-la. Então, essa somatória de forças é igual somente a essa força, certo? Que é igual ao fluxo de quantidade de movimento linear na direção X. Qual que é o fluxo de quantidade de movimento linear na direção X? Somente a entrada. Porque as saídas não têm componentes na direção X. Somente na direção Y. E elas se balanceam. Então, só existe fluxo de quantidade de movimento linear na entrada. Então, pessoal, a força de resistência é simplesmente menos M ponto vezes U, que é a velocidade que o fluido entra no volume de controle. Então, RX é igual... Qual que é o fluxo, pessoal? O fluxo de massa é Rho A vezes Vj menos Vc. Multiplicado pela velocidade de entrada, que é Vj menos Vc. Isso nos dá o quê? Menos Rho vezes a área, Vj menos Vc ao quadrado. Menos 1.000 vezes 3, vezes 10 a menos 4, tá, pessoal? Conversão de área. Vezas 20 menos 15 ao quadrado, que é 5. Isso nos dá, pessoal, uma resistência de 5 menos 5,7 N, tá? Então, esse sistema, para ele agir dessa forma, deve haver uma força contrária de 7,5 N. Então, existe uma força contrária, resistência em X, de menos 7,5 N. Por que menos? Porque está da direita para a esquerda. Perfeito, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos esse exercício. Em breve, provavelmente, eu vou fazer mais exercícios envolvendo quantidade de movimento linear, porque esse é um tema sensível aí da disciplina. Um grande abraço, bons estudos. E aí E aí E aí